Fala, torcedores! Vídeo da semana é sobre o Pan-Americano de Ginástica, que vai acontecer amanhã, que o vídeo vai estar sendo postado hoje na quinta-feira. Amanhã, na sexta-feira, começam as classificatórias Sexta Masculino, Sábado Feminino e Domingo, as finais. Vai ser transmitido? Vai! Pelo Canal Olímpico do Brasil, pelas redes sociais da Confederação Brasileira de Ginástica e pelo Sport TV. Acompanhe um pouquinho do treino de hoje, do ginásio de competição, do ginásio de treino, e torçam bastante para a gente. Bora lá! Música Música Galera, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso treino na semana. Amanhã tem competição aqui na Arena Carioca 1 e conto com a torcida de todos vocês, Vale Vaga Olímpica. Bora torcer para os nossos atletas aqui, ó. Bora! Música 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 A gente começa aqui pelo cavalo. Música 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 Depois de cavalo a gente vai para o Argó. Música Música Curiosamente. Música 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 Acabamos aqui o nosso treino de reconhecimento nos aparelhos Então se você tá vendo esse vídeo hoje é amanhã a competição Se você tá vendo hoje é hoje a competição Sexta-feira Não, calma Sexta-feira dessa semana Vem torcer pra classificação Uma vaga aí pra gente, equipe do Brasil Às quatro e meia da tarde, sexta-feira Competição Pan-Americano Ginástica É isso aí, já disse o vídeo inteiro que vai ser transmitido É um Pan-Americano que vale vaga olímpica A gente tem uma vaga pro Brasil no masculino E uma vaga pro Brasil no feminino Então torçam bastante pelos nossos ginastas aí Que podem se eleger pra vaga E muita força, muita equipe E obrigado a todo mundo que nos ajudou até aqui E continua trabalhando firme como equipe Pra gente sempre evoluir Valeu, brigadão Até o vídeo da semana que vem Preview Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau